Abertura 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 Pê Foi grata Aplausos 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 Obrigada. 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 Segundo o chutebol. Vale encontrar distância. Tras saia, um de um de um salto. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Mete, mete para baixo. Ele põe nosso trem bem, nos amigos. Vamos, o bracão! Cortou a distância. Cortou a distância, tem o pal이죠. Corta a distância, tem que não bater braço. Ilha é although. O que mais turquia vem, eu? O que mais turquia vem? O que mais turquia vem? Aplausos 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau.